Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro, então vamos semear a palavra. Semeando a palavra com o Padre Rafael. Especial mês da Bíblia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. E eu escolhi para meditar com vocês o versículo 32. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Jesus inicia então a sua missão e as pessoas estão encantadas com o jeito de Jesus falar. Porque ele fala com autoridade, não como os fariseus e os mestres da lei. Jesus fala com autoridade, porque a sua vida traduz aquilo que ele acredita. A sua vida, o seu jeito de ser, os seus gestos, mostra a vontade de Deus na sua vida. E assim ele é capaz de expulsar os demônios. Nós também, queridos filhos, podemos ter essa autoridade a partir do momento em que nós também fazermos na nossa vida a vontade de Deus. Quando nós traduzirmos no nosso jeito de ser, as nossas atitudes, aquilo que Deus espera de cada um de nós. E acredite, nós também poderemos assim expulsar muitos demônios da nossa vida. Não confunda autoridade com autoritarismo. A autoridade vem de Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.